Olá, seja bem-vindo ao canal da Robustec. Neste vídeo, eu vou mostrar a você a maneira correta de utilizar uma cinta de amaração de cargas. Meu nome é Daniel e eu trabalho na área comercial da Robustec. Temos aqui um conjunto de amaração de 3 toneladas, que é composto por dois ganchos, uma cinta e uma catraca. Antes de fazermos a amaração, devemos identificar qual o peso da carga a ser transportado. E assim, utilizarmos um conjunto de amaração com capacidade superior ao peso a ser transportado. O primeiro passo para a amaração é fixar o gancho em um ponto de ancoragem. Certifique-se de que esse ponto de ancoragem seja um dispositivo de amaração. Após isso, vamos passar a cinta sobre a carga a ser amarada. Em casos de cargas a serem transportadas possuírem cantos vivos, utilize protetor de canto. O próximo passo é soltar a trava da catraca. Após isso, vamos passar a ponta da cinta pelo caretel. Na sequência, vamos fixar o gancho da parte fixa em um ponto de ancoragem. Em seguida, iremos fazer um pré-tencionamento da cinta. Na sequência, efetue o tensionamento da cinta utilizando a catraca. Ao finalizar o tensionamento, trave a catraca. Durante a sua viagem, efetue o reaperto da carga para garantir um transporte mais seguro. Para desamarar a sua carga, libere a trava e coloque na posição destravar. Com isso, você irá liberar o caretel. E, consequentemente, liberar a cinta da sua amaração. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like ou inscreva-se no nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.